É um prazer apresentar o Rodrigo, como ele disse, a gente já tem que ter trabalho junto, né, muitos se conhecem há muito tempo já, é o último palestrante da nossa, dos nossos seminários. O Rodrigo, ele fez, ele hoje em dia é professor lá da Federal de Uberlândia, ele fez o bacharelado em Química na USP, doutorado também na USP, sendo que ele fez um sanduíche lá em Oxford, um pós-doutorado na Arizona, outro pós-doutorado na USP de novo, e hoje em dia agora é professor da Federal de Uberlândia, coordenador do programa de pós-graduação em Química, organizador do Pint of Science, um evento que eu acho muito interessante, possui em parceria com a DropSense, eles desenvolveram agora um sistema de BIA, orientou vários alunos, tem o prêmio CAPS da TES de 2017, e experiência nas áreas de eletroanalítica, sensores eletroquímicos, nanomateriais, sistemas de análise em fluxo, eletroforese capilar, preparo de amostras, biocombustíveis e química forense, e hoje ele vai falar sobre pressão 3D e materiais de baixo custo para pesquisas em eletroanalítica. Rodrigo, deixa eu parar aqui. Pronto. Pode, fica à vontade, Rodrigo. Você está com o microfone desligado? Microfone fechado, Rodrigo. Ainda está, Rodrigo? Não, é que ele não estava deixando eu, enquanto eu estava compartilhando, ele não estava deixando. Está compartilhado, né, gente? Ou não? Está sim, está ótimo. Está sim, está sim. Está sim, está sim. Obrigado, Mayara, pela apresentação. Realmente é uma grande satisfação estar participando desse evento pioneiro, organizado pelo Bruno, Alex, realmente uma grande ideia. A gente já consegue ver uma série de frutos e possibilidades, ideias, enfim. Realmente é um momento único que eu vejo, assim, nesse momento de pandemia e poder executar um evento desse porte, né? Então, é uma grande satisfação estar falando e encerrando, né, o evento. E o tema que eu vou trazer hoje, eu vou misturar um pouco das experiências aí que o grupo tem na parte de impressão 3D, citar alguns exemplos de materiais de baixo custo que o grupo vem trabalhando, até com uma possibilidade de mostrar mais possibilidades de baixo custo para se realizar pesquisa por aí afora, né? Eu coloquei um mapinha do Brasil, onde vocês podem ver o Berlândia, né? O Berlândia está bem ali central, né? A gente está bem perto de Brasília, perto, entre aspas, quase 500 quilômetros, mas, enfim, a gente está equidistante das grandes cidades, São Paulo, BH e Brasília. E exatamente hoje, dia 25 de setembro, eu completo 12 anos na UFO, na Universidade Federal de Berlândia, e coordeno junto com o professor Eduardo Richter o Núcleo de Pesquisa Eletroanalítico, noop, aproximadamente, eu diria aí, há 10 anos, então, uma série de aniversários, né? Bom, a palestra eu dividi, falar um pouco de substratos de baixo custo, exemplos de eletrodos, vou dar um enfoque especial em folhas de grafite, que é um material que eu acho que é bem interessante, mostrar alguns exemplos de aplicações, e depois entrar na parte de impressão 3D, né? Falar de tipos diferentes, né? De filamentos que são utilizados, modificações e até, por que não, o uso de uma caneta 3D para construir eletrodos, né? Bom, falando de eletrodos metálicos de baixo custo, automaticamente, eu lembro dos eletrodos de CDs, né? Ou os eletrodos de chip, que eu trago aqui as imagens, e são trabalhos já mais antigos, né? O Eletrodo CD tem a publicação original aqui, o Analytical Chemistry, do ano de 2000, e, ainda assim, tem uma série de trabalhos que vem sendo utilizado, esse substrato, tem uma revisão recente do ano de 2017, na Trends, pelo pesquisador britânico, Rony Church, que mostra uma série de exemplos desse substrato, que pode ser utilizado para obtenção de eletrodos de ouro com custo bastante baixo. E um outro material que eu acho bastante interessante, esse até mais acessível, hoje em dia, já que os CDs, hoje, já praticamente é bem difícil encontrar para comprá-los, são os chips de SMD que possuem microeletrodos de ouro. Então, após a raspagem da parte superior dele, é possível verificar ou obter um array, ou um arranjo de microeletrodos de ouro, cada um deles conectados a um fio externo. Então, é possível modificá-los de materiais diferentes, ou trabalhar com todos em conjunto, enfim, é um material ainda que pode ser muito utilizado. Eu vejo a última publicação dele de 2011, mas que eu vejo uma grande possibilidade de utilização desse material. Esse trabalho é lá do grupo do professor Jair Pedrotti, do Mackenzie. E aqui a gente tem uma imagem, em D, com um dos spots de ouro, que é ao redor de 50 micrômetros de diâmetro. Falando de um outro substrato de baixo custo, a gente tem as folhas de grafite. Só, antes de continuar, vocês estão vendo o meu cursor ou não? Eu estou com essa dúvida se o meu cursor está aparecendo para vocês. Não, Rodrigo. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele para... Eu acho que ele está só na outra tela. É isso que eu percebi agora. Eu vou ver se eu... Ele sai e volta. Melhor sair e voltar? Não, ele é o cursor. Ele saiu e voltou. Você tinha acabado de mostrar. Ah, tá. Então, ele está indo para a outra tela. É isso que eu percebi agora. Deixa eu ver se eu consigo... Aí. É, então. Só que aí eu vou ficar olhando para o outro lado. Esse é o problema. Deixa eu ver o apontador laser. Nossa. Agora que eu vi a... Eu vou mudar um pouco a tela aqui, a configuração, para ficar mais fácil para mim também. Agora que eu percebi que o cursor está na outra tela. Mas beleza. Enfim, esse trabalho que eu gostaria de destacar, ele é... Ele foi publicado em 2010. Eu até trago uma foto do André, né? O André que muita gente conhece, tanto do canal de divulgação científica, como lá na Metron. É um trabalho que foi da iniciação dele. E são folhas de grafite. Um grafite pirulítico de baixo custo, que foi uma doação que o Lúcio, na época, recebeu. Esse trabalho era a época que eu fazia pós-doutorado, lá na Universidade de São Paulo. E é um material realmente barato, que ainda hoje a gente encontra uma série de aplicações, como eu vou mostrar para vocês. E esse trabalho, que eu diria ficou praticamente esquecido, né? Desde 2010, a gente voltou a trabalhar mais recentemente. Aqui é um trabalho já do Luiz André, que é um aluno de doutorado orientado por Eduardo do grupo. Ele fez um estudo um pouco mais amplo desse material, dessas folhas de grafite, onde é possível comparar superfícies e comportamentos eletroquímicos usando uma sonda redox bastante conhecida, né? O Parque Henrique Rocianeto. E o que ele verificou é que, dependendo da marca, então a gente tem aquela mesma marca chinesa anterior, uma outra marca chinesa, e essa marca Panasonic, comparadas entre si, e essa marca que eu mostro aqui embaixo, é a que obteve melhores resultados. Os resultados são tão interessantes, vocês aqui podem ver a comparação de voltamograma cíclico obtido em carbono vitro com um obtido com essa folha de grafite. Então, isso mostra que é um substrato realmente interessante. E na apresentação do professor William, que falou sobre o wearable sacers, ele deu até um exemplo de uma dessas folhas, da utilização dessas folhas para a construção de wearable sacers. Não sei se vocês vão se lembrar, associado a um band-aid, uma ideia bastante interessante de aplicação desse material. A Silvia, que faz doutorado no grupo, ela fez uma aplicação um pouco diferente, ela aplicou para a determinação de TNT, então o material funcionou muito bem para a determinação de TNT, aqui a gente tem adições crescentes de TNT nessa faixa de concentração, tem um comportamento linear bastante interessante, e essas folhas, como elas têm um aspecto bem flexível, são dobráveis, enfim, ela utilizou uma espécie de suave e eletrodo. Então, a mesma folha foi passada na superfície, contaminada propositalmente com resíduos de TNT, na verdade, uma quantidade bem menor que isso daqui, para depois ser colocada numa célula eletroquímica e feita uma varredura. Então, aqui em preto, a gente tem um ensaio em branco, ou controle, na verdade, passado a folha sobre uma superfície que não tinha TNT, e na sequência, quando teve o TNT. Então, é possível verificar o perfil característico do TNT, da redução eletroquímica do TNT, e ainda nesse trabalho, ela fez um estudo avaliando a estabilidade da folha após a coleta, então ela percebeu que mesmo 24 horas após ter sido feita a coleta, ela fez análise novamente, e a folha mantinha aquele mesmo perfil do TNT que ficava ali incorporado, absorvido na sua superfície. E um trabalho mais recente, feito pelo Jean, que agora faz doutorado, foi a avaliação de estudos de tratamento de superfície dessas mesmas folhas de grafite. Então, o que o Jean percebeu, na verdade, a ideia era comparar uma ativação eletroquímica com ativação feita com plasma frio de micro-ondas, esse plasma frio foi feito em uma parceria com o professor Rogério Gelano, lá na UFTM, ele trabalha na área de materiais, e o que a gente percebeu após esses tratamentos, e comparado com tratamento eletroquímico, é um perfil voltamétrico muito diferente. Aqui eu mostro em resumo os resultados, aqui são voltamogramas cítricos para dopamina, e o que a gente percebe é que as folhas ativadas aqui com plasma, com gás CO2, elas apresentam tanto o maior sinal, ou o mais deslocado sinal de oxidação para dopamina, e o que é proporcional ao maior número de defeitos aqui monitorados pela técnica de espectroscopia Raman. Então parece, e nesse trabalho a gente mostra uma boa correlação do número de defeitos gerados pelo tratamento com plasma com os dados voltamétricos aqui observados. Isso foi feito também para as sondas, para o sistema ferríferro oceaneto, foi feito também o estudo de eletroquímica, espectroscopia de eletroquímica de impedância, onde também verifica-se uma queda bastante grande da resistência e transferência de carga. E o mais interessante é que aqueles resultados que eu mostrei anteriormente do Luiz, que são tão bons comparados ao carbono-vítrio, na verdade foram obtidos através de um tratamento simples em meio ácido, que é semelhante ao que o Paulo falou anteriormente. A necessidade de um tratamento simples, como 5 voltamogramas cíclicos no meio ácido, você consegue melhorar bastante a superfície para que seja utilizado como sensor. Só que nessa comparação direta ainda, o tratamento com plasma mostrou resultados mais interessantes que foram publicados na forma de short communication, mas que merecem maior investigação e está sendo feito pelo DIAN. Bom, como a Mayara falou no início, o grupo desenvolveu o sistema, uma célula de análise por injeção em batelada, e aqui eu trago o vídeo para vocês, para mostrar como funciona essa célula. Esse sistema foi desenvolvido pelo grupo do professor Wang em 1990, e o grupo se esforçou ao longo dos anos para chegar nesse modelo de célula que está sendo mostrado no vídeo, que é o modelo comercial da célula BIA associado ao eletrodo impresso. Então vocês viram que foi colocado o eletrodo impresso, com um sistema de três eletrodos conectado aqui ao potencio-estato, a tampa fechada inserida à micropipeta para ser feita as injeções. Então, esse sistema de análise, ele é um análogo do sistema FIA, a grande vantagem dele em relação ao sistema FIA é a portabilidade, então dá para ver que é um sistema bastante pequeno, associado aqui a um eletrodo impresso, e ele já, ele na verdade já, apesar dos anos, ao longo de estudo, principalmente dos esforços do Eduardo, até chegar nesse modelo, a partir desse ano, a UFO e o laboratório começam a receber os rates de venda dessa célula, que vocês podem encontrar no site aqui da Dropsense, que é realmente bastante interessante mostrar um produto que chega ao mercado. E baseado nesses desenvolvimentos de célula, eu trago uma foto antiga aqui, que eu remeto lá do Instituto de Química, essa foto na verdade é da oficina do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, que é uma sala ou um espaço necessário para a construção dessas células, ou para se chegar a uma célula tal qual eu mostrei para vocês aqui do sistema BIA. E é engraçado que essa foto é bem rara, porque é aqui onde eu fiz o doutorado, o Eduardo também, e ela é rara pelo fato da limpeza, porque normalmente ela sempre se encontra em uso, então sempre você vai encontrar uma série de materiais espalhados, enfim, para uma vez que ela sempre está sendo utilizada. Até eu trago uma foto mais antiga, essa aqui, quando o Iranaldo foi fazer uma visita lá no laboratório Lúcio, que gostava muito de ir ao laboratório e fazer essas células eletroquímicas. Bom, eu trouxe a imagem da oficina e da necessidade de um espaço desse para a construção de células, para trazer a principal motivação do uso da impressão 3D. que é exatamente reduzir resíduo. Então, a gente consegue, nessa imagem, a gente mostra claramente que eu parto de um material como naquela oficina para gerar um objeto 3D, para gerar um objeto de interesse analítico, enfim, e utilizando a impressora 3D, a gente parte de uma quantidade contada de material, quer dizer, uma quantidade precisa que vai ser utilizada totalmente na obtenção daquele objeto. Então, a quantidade de resíduo é bastante reduzida. Além disso, a gente tem outras vantagens da impressão 3D como baixo custo, liberdade de você poder construir objetos de formatos variados, uso bastante simples, assim como a manutenção, a rapidez, isso é claro, é relativo, depende muito do tipo de impressão, que eu vou falar um pouco mais para vocês, e outras vantagens que fazem com que hoje a gente praticamente... muitas pessoas têm a sua própria impressora 3D em casa. Bom, essa célula é uma célula... o desenho da célula... daquela mesma célula BIA, mas agora construída usando a impressora 3D. depois eu vou trazer um vídeo também da construção dela. E nesse trabalho inicial de 2018, o que foi mostrado é a possibilidade de acoplar uma série de eletrodos, incluindo a folha de grafite, que eu falei para vocês, eletrodos de ouro, eletrodos do tipo screen print, que são os eletrodos comerciais da DropSense, ou até um eletrodo de diamante dopado com boro, para uma série de aplicações aqui ilustradas, usando tanto a voltametria, como a pirometria, como técnicas de detecção. Nessa revisão de 2018, a gente destaca algumas das aplicações do BIA, com grande destaque também a utilização desses materiais de baixo custo, para quem queira conhecer um pouco mais do estado da arte do sistema BIA. Aqui, rapidamente, eu trago dois filmes, um primeiro da construção da célula 3D, que seria o análogo daquela célula BIA, que hoje é encontrada comercialmente. Aqui eu trago os detalhes técnicos de impressão dessa célula. Obviamente, aqui está acelerado, para vocês terem uma ideia de como foi feita a impressão camada por camada. O Rafael, que esse ano deve defender o doutorado, ele que acaba que tem um domínio maior no grupo em relação à impressora 3D. Aqui já é uma imagem, que eu vou mostrar na sequência, da impressora que ele tem em casa. Então, boa parte dos trabalhos até foram feitos com impressora sexual do Rafael. Essa impressora que eu mostrei anteriormente é uma que a gente tem no laboratório. E aqui, para não me alongar muito, vocês vejam que é uma célula bastante parecida com a anterior, onde foi feita a conexão. A diferença é que os eletrodos de trabalho, as referências são colocadas aqui em cima e o eletrodo de trabalho aqui embaixo. E aqui embaixo, agora, eu mostro rapidamente, foi bem rápido, na verdade, a impressão de um cubo. Que, na verdade, aqui a gente imprime um dos eletrodos de trabalho, que é o assunto que eu vou abordar na sequência. Então, passando aqui para o próximo slide, aqui eu mostro aquela mesma impressora, que eu trouxe para vocês anteriormente, que tem um custo aproximado de mil dólares, e outros modelos de impressoras que são semelhantes à segunda. Impressoras da faixa de 700 a 230 dólares. Então, considerando essas daqui, principalmente, a gente tem impressoras, até é possível encontrar impressoras de custo menor. Então, é uma ferramenta que permite a construção de objetos, dispositivos, sensores, a um custo bastante reduzido. Bom, falando, depois de falar das impressoras, falando um pouco dos filamentos, os principais filamentos que a gente tem no mercado, acho que o principal é esse daqui, que são filamentos condutivos para que a gente possa construir sensores ou eletrodos, então é obrigatório que a gente tenha uma certa condutividade. Aquele cubo que eu mostrei anteriormente, no segundo vídeo, era exatamente a construção dos eletrodos usando esse filamento condutivo. Esse filamento é a base de grafeno e PLA. PLA é um dos principais substratos usados em impressora 3D. Aquela célula inicial, ela foi impressa em ABS, que é um dos outros filamentos bastante utilizados. E aqui, na parte de baixo, a gente tem um material que é o protopasta, o nome comercial dele, que tem uma certa quantidade de carbon black. Então, esse da Blackmagic deve ter ao redor de 10% de grafeno e esse 10% de carbon black. O custo, eu atualizei esse custo, esse custo, ele realmente triplicou da última vez que eu fiz uma consulta em relação ao Blackmagic, não mudou para o protopasta. Então, isso acaba sendo um problema, se a gente pensar no dólar alto, importação, que, na verdade, nos motiva mais a tentar construir os nossos próprios filamentos. Para isso, eu vou mostrar um exemplo específico mais adiante, mas a gente precisaria de uma extrusora, que tem um custo aproximado de 5 mil reais, onde a gente faria a mistura prévia, por exemplo, de PLA, do material não condutor, que vai dar o corpo ao filamento, a um material condutor, que pode ser desde carbon black, grafeno, nanotubo de carbono, enfim. Depois de misturados, eles são introduzidos à extrusora para gerar os filamentos, para depois irem para a impressora 3D e assim a gente ter a impressão dos eletrodos. O que se tem na literatura, em termos de aplicações desses eletrodos usando filamentos condutivos, a grande maioria dos trabalhos são utilizando esses filamentos comerciais. Esse primeiro da Blackmagic, que tem grafeno, tem um trabalho, aqui eu não coloquei, mas existe um trabalho de 2016, que é o primeiro de fato, e outros trabalhos aí na sequência, principalmente do grupo do professor Humera, onde ele mostra uma série de aplicações, tanto para ácido ascóbico e pícrico, aqui no caso, a gente fez uma aplicação para dopamina catapol, entre outros, e o que, como o Bruno destacou na apresentação dele, o que é necessário até então, tem se observado, ao se utilizar esse tipo de eletrodo, impresso usando esses filamentos, é a necessidade de tratamento de superfície. No geral, se melhora muito a resposta eletroquímica após esse tratamento. Uma explicação possível, eu trago aqui nessas imagens de MEV, aqui o Rafael teve uma ideia inicial, ele observou esse problema logo nos primeiros estudos, o que ele pensou foi simplesmente fazer um polimento mecânico, então ele fez um polimento em água, e as imagens mostram que há um certo desgaste, o que a gente acredita ser excesso de PLA, para que na segunda imagem, já da superfície tratada, a gente tenha acesso às fitas de grafeno, que são as vias condutoras, para que a gente tenha, então, os processos eletroquímicos, e assim como um eletrodo, um bom sensor. Isso não só para a parte de sensores, mas para toda, e qualquer aplicação eletroquímica, que a gente for fazer, para esse material. Então, na literatura, a gente vai ver uma série de estudos, trabalhos, aqui eu listo, todos bastante recentes, com estratégias diferentes, então, esse primeiro trabalho, esses dois são do grupo de Pumera, ele propõe a simples imersão em DMF, e tratamento eletroquímico, então aqui, essa linha representa a resposta para uma sonda, ferri-ferrou, onde a gente não tem sinal nenhum, eletroquímico, e na sequência, após o tratamento, um perfil bastante melhorado, indicando a eficiência desse processo. Essa outra possibilidade, da utilização da proteinase, ela é possível, mas do meu ponto de vista, além de ser mais cara, e de levar um tempo maior, não é tão atrativo assim. Tem uma proposta interessante, feita pelo grupo do professor Juliano Bonacin, que é uma sequência, uma aplicação de um tratamento eletroquímico, com essa sequência de potenciais, nesse sistema, então, pão fosfato, que realmente melhora bastante a resposta, e um último estudo, feito em 2020, publicado pelo grupo do professor Bruno, parceria com o Juliano também, eles mostram, eles fazem uma série, uma comparação de vários métodos, eles mostram que o método mais interessante foi fazendo uma imersão em hidróxido de sódio, e tratamento eletroquímico, em sequência, que seria exatamente esse tratamento. Então, todos esses experimentos foram feitos usando sondas, redox, e alguns também usando compostos penólicos, como a dopamina, que é devido ao interesse de análise do composto. No nosso grupo, a gente tem um trabalho também recente, nesse sentido, mais voltados aos eletrodos produzidos, usando o protopasta, que é aquele filamento condutivo que tem, o carbão black. Então, aqui nessa imagem, a gente vê antes e após o tratamento eletroquímico também, é um tratamento eletroquímico, só que feito em hidróxido de sódio, que parece ser também um meio interessante justamente por degradar o PLA, e aqui as respostas, antes e depois do tratamento, para a determinação de carga em um chumbo, então ganha muito significativo, aqui usando a técnica de voltamento de rede de solução, e aqui um ensaio por impedância, mostrando também o grande ganho, a diminuição da resistência e transferência de carga, e ao mesmo tempo, experimentos com o Parfio e Riperro também, mostrando um grande ganho da reversibilidade eletroquímica, indicativo da eficiência desses processos de tratamento de superfície. Também, o aluno de doutorado anterior, que tinha sido feito o trabalho pelo Diego, esse trabalho vem sendo conduzido pelo Afonso, que faz doutorado no grupo, voltado a uma outra vertente do grupo, que é a possibilidade de utilizar esses eletrodos para aplicação em análise de combustíveis ou biocombustíveis. Então, esse é um primeiro experimento, um primeiro estudo, na verdade, feito por ele, e assim como o Cádio no chumbo, ocorre uma melhora bastante significativa da resposta para a cobre, com comportamento linear, uma faixa bastante ampla, e o que é interessante, que eu não destaquei tanto na determinação anterior de Cádio no chumbo, como na de cobre, é que esses eletrodos, eles não têm uma modificação, por exemplo, com bismuto ou mercúrio, que seria natural para melhorar a resposta desses frente a esses metais. A resposta acontece naturalmente, nesses substratos, o que é bastante curioso, e ainda merece uma maior investigação. Então, são respostas numa ordem de concentração bastante baixa, ou seja, com limites de detecção bastante baixos, e aqui mostrando a compatibilidade desses eletrodos em meios, contendo até 30% de etanol, mais que isso começa a ter a decomposição dos eletrodos. Boa parte dessas aplicações, e uma discussão sobre essa questão dos tratamentos de superfície, outras aplicações são discutidas nessa revisão, que é a capa desse volume, na verdade, deste mês, da analítica química, como o Bruno também destacou, e faz parte também do volume especial da analítica química, de impressão 3D em química analítica, que recebe trabalhos até dezembro. Então, na verdade, é o primeiro artigo dedicado a esse volume especial, que continua aberto. Um outro trabalho, que eu, usando também esses eletrodos 3D, que eu acho bastante interessante, semelhante àquela ideia que eu mostrei no início, feitas pela aluna de doutorado, a Silvia, usando nas folhas de grafite, é que ela usa esses eletrodos impressos, aqui no caso é o de grafeno, o black magic, ela imprime um pedaço desses eletrodos, que seria uma daquelas faces do cubo impressa naquele segundo vídeo, é feito o tratamento de superfície, como eu destaquei para vocês, e na sequência, esses pedaços de eletrodos são usados também como um swab, ou como um coletor, um amostrador de resíduos de disparo de arma de fogo. Então, nesse trabalho, a ideia é, da mesma forma, usar esse material para amostragem direta e na sequência como um eletrodo. Na verdade, essa ideia de swab and detection, ou swipe and sensing, ela já foi apresentada anteriormente pelo professor Joseph Wenger, um tempo atrás, usando eletrodos flexíveis impressos, e baseado nessa proposta, a gente veio com essa ideia. Também é interessante destacar que esses eletrodos respondem muito bem aqui a resposta para chumbo e antimônio, que foram os dois elementos encontrados nas várias amostras analisadas pela Silvia. aqui eu destaco, bom, aqui a curva, a resposta linear para esses dois metais, então vejam que, antes mesmo de realizar a aplicação em resíduos de disparo de arma de fogo, a Silvia teve cuidado de fazer uma análise em solução, esse foi o eletrólito escolhido, as condições da voltametria no gênero da quadrada, para verificar a detectabilidade desses metais, uma vez que, para antimônio, por exemplo, não havia estudos usando esse eletrodo. Uma vantagem deles para essa utilização é justamente uma certa rugosidade que faz com que seja coletada uma grande quantidade de material, então aqui a gente pode ver um exemplo de disparos feitos com uma pistola, dois disparos, cinco, oito ou dez disparos, que elimina uma quantidade muito baixa ou menor de resíduos em relação a outras armas, como bem a Mayara falou anteriormente, e o que a gente vê é esse perfil, então o que foi feito, depois de ser feita a coleta, o suave, esse eletrodo foi imerso, foi colocado na célula eletroquímica, adicionado 5 ml de eletrólito, sem agitação, foi feita essa sequência, então foi necessário fazer a deposição, quer dizer, aí no caso, seria a redução eletroquímica desses metais, para depois a redissolução, stripping, e a gente ter esses perfis aqui observados, característicos para chumbo e antimônio, e que tem uma correlação direta com o número de disparos, e foi avaliado também o aspecto inter-eletrodo desse dispositivo, e ele tem uma boa reprodutibilidade, se a gente considerar esse valor aqui. Bom, como eu falei para vocês anteriormente, uma vez que esse tipo de filamento, ele pode realmente, apesar do custo elevado dele, e se a gente for relacionar com o número de sensores que a gente faz, ainda assim o custo é bastante baixo, mas se a ideia não é comprar esses filamentos comerciais, a gente pode construir os filamentos. Há alguns trabalhos na literatura, esse trabalho foi feito pelo Diego, durante o seu doutorado de sanduíche, no grupo do professor Banks, lá o professor Craig Banks vem trabalhando também nessa linha de construção de eletrodos manufaturados, usando impressão 3D, e aqui, a ideia deles lá, foi exatamente misturar 25% de nanografite, com 75% em massa de PLA, essa mistura foi feita e agitada por 4 horas e aquecimento, até que a gente tenha uma mistura homogênea disso daqui, para que depois isso seja purificado, pulverizado, na verdade, pelletizado para gerar pequenos pellets ou fragmentos pequenos desse novo material, desse composto, que depois vai ser adicionado à extrusora para gerar um filamento. Então, depois do gerado o filamento, esses eletrodos foram impressos e foram usados aqui nessa célula eletroquímica, também impressa em 3D, também reportado em outro trabalho, e comparados com o eletrodo do tipo screen printed. E esses resultados, na verdade, eu não trago aqui todos os resultados, mas a detecção de manganesa que se dá por striping catódica é um pouco diferente do caso anterior que eu mostrei para vocês. Então, a gente tem sinais de redução e limite de detecção bastante baixo para esse metal onde foi feita a aplicação em amostras de água. E, na verdade, se a gente comparar esses dois eletrodos, esse produzido dessa forma em impresso 3D com os eletrodos impressos, os eletrodos impressos em 3D ainda têm vantagens em relação ao eletrodo screen printed. bom, um outro trabalho mostrando a versatilidade desse tipo de material que eu trago para vocês é a possibilidade de modificação de superfície posterior à impressão do eletrodo. Então, na verdade, nesse trabalho que foi feito aqui em uma parceria com o grupo do professor Juliano, utilizando o mesmo eletrodo impresso PLA grafeno, foi feita a modificação por eletrodeposição do azul da Prússia. Aqui a gente tem o perfil desses eletrodos em comparação a outros eletrodos comerciais como o ouro, carbono-vítrio e platina. Para realizar essa modificação eletroquímica basta fazer ou aplicar a voltametria cítica com potencial concetina presença de ferricianeto com o eletroférrico em meio de KCL que é importante para a geração do azul da Prússia. Uma vez feita a formação do azul da Prússia ele precisa ser estabilizado através também de voltametria cítica em eletróleo contendo KCL e esses são os voltamogramas obtidos após a estabilização desses eletrodos. Então, são aqui o eletrodo 3D modificado com o azul da Prússia ouro carbono-vítrio e platina e o que a gente vê é o par proporcional ao azul e branco da Prússia. Então, esse sistema redox que foi falado bastante em outras apresentações ele tem uma característica bastante interessante que é voltada à determinação bastante seletiva de peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio nesse eletrodo é possível de ser reduzido eletroquimicamente aplicando-se zero volts versus esse eletrodo de referência. Então, na verdade, nessa região, bem na região de redução aqui do azul para o branco, a gente tem, então, uma mediação com efeito eletrocatalítico da redução de peróxido de hidrogênio. Então, na verdade, é bastante conhecido e até se dá o nome de peróxido artificial dada a seletividade desse sistema. Aqui a gente tem uma imagem dos cubos do azul da Prússia, então, é bastante característico da formação das partículas do azul da Prússia sobre a superfície de grafeno modificado. Então, é possível também fazer uma modificação eletroquímica dessas superfícies para uma outra aplicação, para garantir aumento de seletividade, sensibilidade e assim por diante. Então, aqui a gente tem uma curva usando o sistema BIA, que é o sistema que eu mostrei anteriormente para vocês, onde foi feita injeções em triplicato de peróxido de hidrogênio aplicando-se esse potencial e o sistema foi aplicado para algumas amostras de leite e de enxagante bucal. Bom, um outro, depois de muito, depois desse tempo, trabalhando com esses materiais, com esse material comercializado da Blackmagic, realmente, comparando com o protopasta, esse material, ele tem características bastante interessantes. Em algumas aplicações, ele realmente apresenta vantagens em relação ao interior, em relação ao protopasta, que é o modificado, que é o que contém carbon black no seu interior. E uma das possíveis atribuições dessa boa resposta que ele tem e agora põe em xeque uma série, na verdade, de trabalhos, é que esses filamentos, fazendo uma caracterização do material, foi observada certas impurezas, tanto de alumínio, titano e ferro. Isso aqui me faz lembrar a apresentação da Cecília, falando da importância realmente de caracterizar os materiais, ou seja, ter acesso às técnicas de caracterização, fazer essa caracterização para conhecer muito bem o material que está se utilizando. E esse trabalho que é bastante recente, do ano passado, ele mostra essas impurezas e realmente, depois, a gente acabou fazendo algumas caracterizações que são mais recentes e confirmando a presença dessas impurezas metálicas que estão nesse material comercial. O que pode ser interessante do ponto de vista de aplicação variada. Então, aqui ele mostra também por XPS que as impurezas só aparecem depois do tratamento. Então, no filamento puro não é detectado, depois de impressão também não, só depois do tratamento, aí no caso, foi com o DMF por 10 minutos. Então, por isso, não se soube antes, se você caracteriza antes do material, você não consegue saber, mas só depois realmente do tratamento que começa a aparecer e as formulações não são conhecidas porque são protegidas por patente. Baseado nessa ideia, sabendo um pouco da questão também de como as impurezas metálicas afetam também a eletroquímica de nanomateriais de carbono como nanotubos de carbono, a gente teve uma ideia de utilizar, porque não, essas impurezas metálicas como fonte de ferro e em contato com o ferricianeto, então, análogo ao trabalho anterior, mas usando as próprias impurezas de ferro presente nesse material, produzir ou sintetizar eletroquimicamente as da Prússia. Então, a Raquel e a Jéssica, a Raquel que fazia doutorado, a Jéssica que concluiu o doutorado agora em fevereiro, fizeram esses experimentos ainda esse ano, então, são resultados bastante recentes, onde elas verificaram que após a imersão em DMF por 30 minutos, essas espécies de ferro ficavam mais acessíveis para o crescimento do azul da Prússia, que foi feito a partir de 200 ciclos voltamétricos, elas fizeram os estudos variando o número de ciclos, então, esse número foi tido como ótimo para a produção desse perfil aqui, também um trabalho feito em colaboração com o grupo do professor Juliano, porque lá mesmo que foi feita essa caracterização, então, a gente depois fazendo caracterizações para um outro trabalho que a gente acabou observando e confirmando a presença dessas impurezas metálicas, e esses resultados são muito parecidos com os que eu mostrei anteriormente, então, o azul da Prússia formado dessa forma, ele apresenta as mesmas características analíticas apresentadas da forma anterior que eu mostrei para vocês, com a diferença que a gente está partindo das impurezas de ferro presentes no próprio filamento, e esse trabalho acabou de aparecer online na página da Talan. E para finalizar, já entrando no final da apresentação, uma ideia que o Rafael teve, até esqueci de falar, eu coloquei uma foto do Rafael com uma face shield, porque durante esse período de pandemia, logo no início ele se juntou a um grupo de usuários de impressora 3D, então, ele tem a impressora dele lá na casa dele, tem a do laboratório, e rapidamente começou a ter uma mobilização de várias pessoas fazendo esses face shields, então, na verdade, a parte 3D são essa parte inferior e superior, aqui é um filme de acetato, e eles acabaram se envolvendo bastante com isso, que foi realmente, mostra um pouco da força da universidade, é claro que agora também as várias pesquisas aplicadas, e eu acho que até esses cinco de seminários que a Mayara acabou de divulgar vai trazer um pouco disso, de várias possibilidades e investigações feitas nesse momento que a gente vive, e, bom, o Rafael teve uma ideia um tempo atrás, foi mais ou menos um ano, de usar essas canetas, são canetas 3D, na verdade, comercializadas como um brinquedo, de fato, para crianças para desenhar objetos 3D, assim como esse dinossauro aqui, saiu até um trabalho recente do grupo do professor Wendel, onde ele usa uma caneta semelhante a essa, só por impressão de cera, para delimitar canais, realizar canais hidrofóbicos em dispositivos de papel, aqui a ideia é alimentar a própria caneta com aqueles mesmos filamentos condutivos e assim gerar eletrodos, né, então nesse vídeo aqui, foi a ideia proposta pelo Rafael, então o que o Rafael pensou? Assim, a dificuldade, né, da utilização da caneta é a falta de reprodutibilidade que a impressora traz, mas aí ele pensou, se eu construir algum template, algum modelo que eu possa preencher os espaços ou guiar a aplicação da caneta, eu posso produzir então eletrodos reprodutíveis, né, então nesse vídeo, o que o Rafael fez foi gerar um corpo onde ele faria depois da aplicação da caneta 3D, então ele fez algo muito parecido com os eletrodos impressos já existentes, ele optou aqui nos afios de cobre pela melhor condutividade do cobre para contato elétrico com o filamento fundido que vai ser aplicado posteriormente pela caneta, então ele fez os desenhos e imprimiu usando uma impressora 3D como eu mostrei anteriormente para vocês, naquela imagem inicial mostra várias, poderiam ser impressas várias máscaras, poderiam ser usadas outras impressoras e outras formas, estratégias de aplicação da caneta 3D, essa que ele utilizou, ele faz agora a aplicação do filamento condutor, veja que acaba a necessidade de preencher por completo os espaços até para que não haja vazamento e ao final é feito um polimento para remover o excesso de filamento que foi depositado para se chegar num eletrodo ou num dispositivo eletroquímico com os 3 eletrodos usando esse filamento condutivo. Nesses primeiros estudos foram utilizados tanto o filamento contendo o carbon black como o grafeno e as aplicações iniciais mostraram resultados bastante promissores desse dispositivo. A grande vantagem é o custo da caneta apenas 100 reais em média tem valores um pouco mais baixos. Aqui a parte final que realmente é necessário um polimento final numa lixa de 1200 uma lixa mais fina onde se chega ao eletrodo final pronto para utilização que é o mesmo das imagens aqui nesse segundo dispositivo ele fez os templates usando aquele outro tipo de impressora que é a de resina esse daqui é de resina também esse daqui é a FDM que é aquela mesma do início então na verdade esses dois eles se parecem muito com eletrodos convencionais de disco de eletrodo ou até aquela ideia do eletrodo de pasta de carbono então onde é preenchido aqui a ponta deles com material condutivo e feito contato elétrico essa aqui também usando resina mas aqui era uma resina verde e aqui uma resina incolor mostrando a possibilidade de construção desses dispositivos que tem uma série de aplicações realmente além do custo mais baixo da caneta tem a questão de você conseguir monitorar melhor o entupimento dos bicos uma das coisas que não é reportada em artigos é que por exemplo a impressão dos filamentos usando os filamentos condutivos comerciais às vezes por eles serem muito flexíveis ali quando você alimenta impressora é muito comum você ter entupimento de bico até o ajuste certo por exemplo os filamentos condutivos são impressos naquela impressora onde a extrusão é mais próxima do cabo de alimentação do filamento exatamente para evitar alguns problemas técnicos e na caneta você consegue visualizar melhor isso evitar esse tipo de problema e aí claro tem uma série de possibilidades de outros designs que podem ser aplicados e nesse momento o Rota vem trabalhando na comparação também desses dispositivos assim construídos com os dispositivos já feitos usando a impressora 3D bom entrando na parte final rapidamente aqui da perspectiva do trabalho são muitas possibilidades novos filamentos novas configurações novos modificadores materiais recicláveis biosensores enfim há uma série de possibilidades usando esses materiais gostaria de agradecer então ao grupo de pesquisa junto com o Eduardo a gente coordena esse grupo que realmente vem trazendo bastante resultados interessantes a gente tem uma série de parceiros da Polícia Federal Civil os apoios do momento aos vários colaboradores aqui eu cito apenas alguns e gostaria de parabenizar também a comissão organizadora realmente foi um momento bastante diferencial ter um evento totalmente online com a qualidade que aconteceu desculpa se eu passei do tempo gente acho que eu passei e agradeço a todos pela atenção obrigado Obrigada Rodrigo tudo bem muito muito interessante a sua pesquisa gostei gostei muito se mostram alternativas muito interessantes para a produção de eletrodo vou fazer algumas perguntas para você tem várias não vai conseguir fazer todas mas depois o pessoal te manda do Youtube Fernando Souza a célula do professor Eduardo não tem agitador acoplado você acha que a agitação da solução melhora o sinal foi feito a comparação ele é da Universidade Federal do Vale de Equitinhonha e Mucurito que é esse o nome então tem a possibilidade de colocar tanto a célula sobre um sistema de agitação magnética e colocar uma barra magnética e também tem a possibilidade de colocar um agitador por cima com um motor mecânico os dois dispositivos são possíveis a agitação ela realmente ela pode por exemplo nas análises por rede de solução voltamétrica é bastante importante para ganho de detectabilidade e na detecção perométrica a gente viu um ganho bastante considerável em tempo de análise por exemplo aquele sistema eu acabei não trazendo todos os detalhes mas aquelas aplicações do eletrodo modificado com a luz da Prússia foram feitas todas sob agitação porque a resposta demora muito a estabilizar com agitação a resposta estabiliza muito rápido e aí se tem se obtém frequências analíticas da ordem de 200 injeções por hora que é algo que no FIA não é possível então a agitação ela é possível e é bastante interessante legal do MIT Murilo dá o parabéns pela apresentação primeiro o tratamento eletroquímico no Carbon Black PLA gera grupos funcionais oxigenados na superfície então Murilo é muito provável que sim a gente o que acontece talvez aí falte um pouco de mais caracterizações usando técnicas mais poderosas porque a gente não usando o infravermelho por exemplo que é o que a gente tem aqui não se notam diferenças a gente usando o Raman que é também o que a gente tem aqui são bem sutis as diferenças então talvez o XPS e aí os dados de caracterização que eu mostrei são do grupo do Pumera para o Blackmagic que é o do Grafene eu acho que tem provavelmente faz diferença então eu acho que essa linha da pesquisa merece mais atenção em relação a essa questão da caracterização desses materiais eu vou fazer só mais uma pergunta porque a gente está um pouco atrasado vou fazer uma do Youtube e aí depois você recebe todas as outras perguntas Guilherme Alves da UFJ da Federal de Juiz de Fora na coleta dos resíduos a porosidade que permite a coleta há uma absorção dos metais no eletrodo e como é feita a coleta para que esta seja representativa na verdade o estudo como a Silvia vem fazendo ela coleta em regiões características onde pode se encontrar os resíduos de disparo de arma de fogo a ideia ela fez coletas tanto na mão dos atiradores que eu acabei mencionando e na roupa também e até na roupa do atirador que é possível encontrar resíduos desses metais então a ideia é mostrar que tem é um pouco diferente a ideia nem era quantificar ou saber a origem da arma como você apresentou mas aí nessa abordagem inicial era mostrar se tem ou não tem a presença dos metais se era possível detectar ou não então acaba que é feita a coleta em vários pontos para verificar vencer essa questão do falso negativo de você não detectar em glock então a ideia é de você detectar rapidamente em glock legal obrigado Rodrigo excelente palestra os organizadores vão mandar para você as outras perguntas e aí